Há poucos dias do fim do verão, as temperaturas continuam altas em todo o Espírito Santo. Em Colatina, o calorão mantém aquecidas também as vendas em diversos segmentos do comércio. Não é à toa que além de ser a princesinha do norte, Colatina também é popularmente conhecida como Calortina. É, o verão está chegando ao fim, mas o calor de Colatina, esse não tem estação. Como dizemos por aqui, tem um sol para cada pessoa. Fica muito quente, é muito perturbador, mesmo a gente no ar-condicionado a gente pega essa caloria. Então para as pessoas que andam no calçadão, que andam aqui na rua, é muito calor. Depois de 68 anos é normal, já acostumei, meu organismo já está adaptado. Mas para algumas pessoas a época de calor é uma oportunidade de renda. O seu Carlos Alberto ficou o famosinho aqui na cidade. como garçom da água pelas ruas do centro de Colatina. É claro, com o calor desse, o movimento aumenta bastante. Eu não posso reclamar não, que Deus me ajuda muito, trabalho muito. E a gente vende bastante aguinha. A água de coco também é uma ótima opção. As vendas têm aumentado, que esse calor, para hidratar, eu até recomendo para as pessoas que vêm aqui, vamos tomar água de coco para hidratar. Mas as vendas, graças a Deus, têm aumentado por esses dias. Porque esse calor de Colatina, que ninguém aguenta. As opções para se refrescar são variadas. E para a turma que gosta de sorvete, a Carolina disse que tem também a linha Fit. Nessa época de calor, o movimento aumenta. A gente tenta lançar novidades. Inclusive, para quem está na dieta, nós temos a linha Zero Açúcar, Zero Gordura, para a pessoa se refrescar, continuando a ser Fit. Já nessa loja de chup-chupes gourmets, as vendas também cresceram, nesse início de ano. E o Gabriel disse que estão sempre buscando novidades. Mas a gente viu uma demanda muito grande agora, nesse mês de janeiro e fevereiro, já com esse calorzão. E qual o sabor preferido da galera? Na verdade, a gente trabalha aqui com uma linha de quase 30 sabores. Mas sempre tem aquele que é o mais queridinho. A gente tem aqui, nilco, nutella, toblito, o pudim, que é literalmente um pudim na sacolinha. Sem contar que a gente ainda trabalha com a linha Zero Açúcar. Para quem tem problema, diabetes, dieta, que quer comer sem culpa, pode vir aqui que a gente tem. Quando o assunto é calor, Colatina sempre vira pauta.